Olá, hoje eu tô trazendo um vídeo pra mostrar pra vocês como tá jogando suas fotos, vídeos, músicas, tá? Do seu aparelho, diretamente do ProMXK 4K. Bem simples, tá gente? Já fiz um vídeo anterior aí, de como tá fazendo isso diretamente sem programa nenhum. Agora eu tô trazendo um programinha aqui que eu acho bem legal também, que eu acho que vale a pena, tá gente? Primeiramente o aparelho, o aparelho celular e o MXK 4K tem que tá na mesma rede Wi-Fi, tá? O programinha que eu vou falar pra vocês, gente, é esse aqui, ó, é o bublin, op, não sei como é que pronuncia ele direito, mas ele é esse aqui, ó, posso fazer isso aqui, gente? Aqui, vocês vão procurar, o meu já até achou aqui, ó, ele procura automaticamente e acha, tá vendo esse símbolo aqui? É o mesmo que vem pra vocês aí, ó, tá vendo ele aqui? É o mesmo. Após achar isso aí, já tá conectado um no outro. E é bem simples, tá? Você vem aonde tá? Seus arquivos que tá no telefone, né? Por exemplo, eu vou achar uma imagem aqui. Essa aqui, ó, tá vendo essa imagem aqui, hein? Quando você clica nela, ele já abre, tá vendo lá? Bom, gente, é bem simples, tá? Vocês podem tá fazendo isso tanto com vídeo, quanto com música também. Vou fazer com vídeo aqui pra vocês verem. Um minutinho. Tá jogando um do WhatsApp aqui. Tá vendo aqui? Esse vídeo que eu selecionei, tá aparecendo. Se eu selecionar outro, ele vai aparecer lá. E assim por diante. Tá vendo? Bom, gente, é isso aí, tá? Quem gostou do vídeo aí, dá um like e ajuda a compartilhar o vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.